Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei Me vi e percebi que estou preso por erros que cometi Era eu, condenado era eu Era eu, condenado era eu Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Era eu, condenado era eu Era eu, condenado era eu Ele foi Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Escandaloso amor Me encontrou Escandaloso amor Hoje eu tenho vida Escandaloso amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor 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 Escandaloso amor